O que a gente faz pessoal? A gente põe ele para evoluir. Vamos colocar ele para evoluir pela primeira vez. A gente aperta o Y e vai começar a aparecer essas coisas aqui. Tudo que eu fiz com um macaquinho a gente vai conseguir aprender. A gente vê aqui, habilidade motora. Agora a gente vai poder usar as duas mãos, que é mais útil. Olha lá, os outros pretos eu não posso ainda, mas esse daqui a gente pode pôr. A gente vai nele, segura o botão apertado. Esse aqui ele já aprendeu, desculpa. Ó, percepção. Agora aumentou. E esse daqui. Memória. Todos eles eu já estou aprendendo mais, ó. Para evoluir mais ainda. Para ver todos assim, tá? Beleza?